Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O número de empregadas domésticas com FGTS aumentou mais de 600% desde junho do ano passado, quando a contribuição se tornou obrigatória. Em um ano, o número passou de 190 mil para 1 milhão 370 mil. Antes, os empregadores, mesmo assinando a carteira das empregadas, não eram obrigados a recolher o fundo de garantia. A lei trouxe ainda outras mudanças, como intervalo de almoço, pagamento de hora extra e de adicional noturno, redução da carga horária aos sábados e seguro-desemprego. E as Olimpíadas são tema de uma reunião hoje na Casa Civil. João Pedro Neto traz as informações ao vivo do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Daniela. Exatamente, essas reuniões de coordenação e de monitoramento para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 passaram a acontecer semanalmente, justamente para ajustar os últimos detalhes, os últimos preparativos na organização de um evento tão complexo. Esse encontro de hoje, portanto, está marcado para as 11 horas da manhã. Deve começar a qualquer momento. Daqui a pouco participam diversos ministros, todas as áreas envolvidas com a preparação. E essa reunião é coordenada pela Casa Civil da Presidência da República. A ideia, como eu falei, é justamente afinar os últimos detalhes com tudo que envolve a organização desse evento. E aí a gente está falando desde a segurança, segurança na cidade, segurança nas instalações, questão da operação dos aeroportos, acessibilidade na cidade, nas instalações olímpicas, vigilância sanitária, recepção de atletas, de comitivas, enfim, uma gama muito grande de atividades a serem coordenadas e monitoradas nessa reunião que, como eu falei, só lembrando, acontece há 24 dias do início dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Bom, Dani, aqui do Palácio do Planalto, falando um pouco da agenda do presidente em exercício, daqui a pouco, a uma hora da tarde, o presidente Michel Temer participa de um almoço com integrantes da Frente Parlamentar Agropecuária. Esse almoço está marcado, como eu falei, a uma hora da tarde, na sede da Frente Parlamentar aqui em Brasília. Essa frente, ela reúne mais de 200 deputados e senadores de todo o país. E de acordo com o presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, o deputado federal Marcos Montes, do PSD de Minas Gerais, só o fato de o presidente em exercício ter aceitado o convite para esse encontro já revela que há uma nova relação do setor agropecuário com o governo. Ainda de acordo com o deputado Marcos Montes, a ideia é apresentar e abordar nesse encontro com Michel Temer dois pontos principais, a questão da regularização fundiária e também a questão da segurança jurídica no campo, além de discutir projetos, propostas legislativas nesse sentido. Bom, ainda na agenda do presidente em exercício, na parte da tarde, às quatro horas, Michel Temer recebe parlamentares, deputados e senadores da bancada parlamentar do estado do Rio Grande do Sul. Esse encontro acontece aqui no Palácio do Planalto. Daniela, voltamos com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Falando ainda sobre Olimpíadas, o Ministério da Saúde lançou o novo portal Saúde do Viajante, com orientações para os turistas que planejam acompanhar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Disponível em português, inglês e espanhol, a página traz informações como vacinas que devem ser tomadas, unidades de pronto atendimento 24 horas, cuidados com alimentação e com clima. A ideia é que o turista já saia do local de origem sabendo dos cuidados que devem ser tomados antes da viagem, no avião e no destino. As informações estão em saúde.gov.br barra viajante. Para agilizar a locomoção de quem virá participar e assistir aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, várias obras foram feitas no Rio de Janeiro. Uma delas é a Transolímpica, inaugurada no último sábado. A Transolímpica é a última obra de mobilidade para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos inaugurada na cidade. São cerca de 26 quilômetros. A via liga o bairro do Recreio, na zona oeste do Rio, à vila militar de Deodoro, na zona norte. A linha expressa poderá ser utilizada por carros e também por ônibus BRT. Os coletivos têm uma faixa exclusiva. A Transolímpica faz a integração entre 11 bairros da cidade e conta com seis estações e dois terminais, todos cobertos. Tanto o BRT quanto as faixas para carros do novo corredor estarão disponíveis para a população a partir do dia 22 de agosto. A expectativa da Prefeitura é que 70 mil pessoas utilizem o transporte coletivo e 55 mil veículos trafeguem pela via expressa diariamente. Mas até lá, somente espectadores dos Jogos e quem for trabalhar no evento estará autorizado a trafegar pela Transolímpica. E para receber bem os turistas, uma plataforma do Ministério do Turismo já qualificou mais de 5 mil profissionais do setor. Disposição, alegria e muito gogó. Vendedor que trabalha na praia não pode deixar faltar energia. Pensar no serviço antes do lucro, não fazer preço diferenciado, entendeu? Com isso ele angaria a credibilidade e o carinho até da população. Mais conhecido como Bandeirinha, por causa dos enfeites na cesta de salgados, Denilson sempre procurou melhorar o atendimento aos clientes. A simpatia e a educação do vendedor fizeram a diferença para essa jovem na hora de escolher um lanche na praia. Além dele ser bem carismático, a simpatia dele de já chegar bem animado, né? Isso aqui também é uma delícia. O que eu puder também estar comendo, eu vou comer, porque é muito bom. Nossa senhora, eu vou até parar. O famoso Bandeirinha vende seus produtos nas praias do Rio de Janeiro há mais de 35 anos. Mas mesmo com toda essa experiência, ele não se acomodou diante dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Denilson é um dos mais de 5 mil profissionais que já se capacitaram por uma nova plataforma do Ministério do Turismo. Abraços abertos. O curso pode ser acessado por computador, tablets e até celulares. Para quem já sabia alguma coisa, ajuda a aprimorar. E para quem não sabe, é um encanto, o cara aprende. Bandeirinha já terminou todos os módulos e chegou a ficar em nono lugar no ranking dos alunos que mais pontuaram. Rosemary, que trabalha com o marido numa barraca em Copacabana, também está na corrida do aprendizado. O inglês já está na ponta da língua. O curso também ensina maneiras de abordar os clientes para facilitar a venda e o respeito às diferenças culturais. Lidar com o público é uma coisa muito complicada. Cada um tem uma personalidade, uma vontade, caráter diferente. E a gente aprende cada vez mais como é diversificado as pessoas. Aí eu resolvi fazer que é para poder dar o melhor atendimento a todo o povo. O curso é gratuito e voltado para todo tipo de profissional que trabalha com turistas, vendedores, recepcionistas, motoristas e até guardas municipais. Não só no Rio de Janeiro, mas também em qualquer das capitais que vão receber Jogos Olímpicos de Futebol. Brasília, São Paulo, Manaus, Belo Horizonte e Salvador. O endereço da plataforma é braçosabertos.turismo.gov.br, sem o cedilha. O prazo para se inscrever é até o dia 24 de julho. O trabalhador precisa se qualificar para melhorar as oportunidades dele no mercado de trabalho. Nós temos esse momento ímpar que o Brasil vive, que nós precisamos de qualificar as pessoas para bem receber nossos turistas. Mas essas pessoas ficarão com o legado de aprender a receber bem e com isso ter melhores oportunidades de trabalho. E turistas de todo o mundo que passam pela Times Square em Nova Iorque são convidados a visitar o Brasil e assistir aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Com filmes que passam em um telão da avenida mais visitada do mundo, o Brasil espera alcançar 70 milhões de pessoas. A campanha promocional é do Instituto Brasileiro de Turismo, em Bratur, e destaca os atrativos de várias cidades brasileiras, como a comida típica e as suas belezas naturais. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou com outras informações logo mais ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.